Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Bolete Norte em um minuto. FAPEN anuncia apoio a projetos de pesquisa em saúde para a Covid-19. Os projetos beneficiados foram aprovados pelo programa Ciência, uma ação para enfrentar a pandemia. O edital foi lançado em caráter emergencial para pesquisadores que atuam no Amazonas. Uma estrutura de unidade básica móvel começou a operar na comunidade Parque das Tribos, no Tarumã, desde a última quarta-feira e deve permanecer até os próximos 30 dias para oferecer testagem rápida para a Covid-19 e demais serviços básicos de saúde. 37 profissionais de saúde estão sendo convocados pela Prefeitura de Manaus para atuar no combate à Covid-19. 3 enfermeiros e 34 técnicos de enfermagem devem atuar durante seis meses com contrato temporário. A lista com o nome dos convocados está disponível no site da Prefeitura. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.